Mas antes de começar esse vídeo, eu peço a ajuda de vocês aí, para vocês se cadastrarem na OnexBet. OnexBet, que além de ser uma casa de aposta confiável, está te dando 100% no teu primeiro depósito. Exatamente isso, colocou R$50, vai ganhar R$100, colocou R$100, vai ganhar R$200. É simples, fácil e rápido. Então, gurizada, é só tu entrar lá, colocar o cupom NOTEG1X e fazer o teu depósito, que tu já vai ganhar esse super bônus, beleza? Aposte no Grêmio lá, que não tem erro. Como é que tu sentes jogando pelo Grêmio, meu irmão? Como é que é jogar pelo Grêmio, só tem a dor? Essa foto, Gabi. Grêmio! 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 Grêmio!